E já já temos Jornal da Semana! Oi pessoal, que legal! Nós estamos aqui em Port Chester Port Chester não é muito longe de White Plans Ainda no condado de West Chester E no estado de Nova York Estamos aqui numa quermesse Só tem brasileiro Olha que legal! Aqui é o bingo, né? Um pouco de música brasileira Tocando sertanejo, lógico, né? É gostoso de sentir um pouquinho do Brasil aqui, né? Cheguei um pouco tarde A coxinha já acabou Queria comer coxinha Nós estamos aqui numa escola É lógico, né? Isso aqui é pra ajudar uma igreja Nós estamos aqui na Our Lady of Victory School Aqui é a entrada, custa um dólar Olha lá Entrada custa um dólar Beleza? E tá aqui, ó Então, aí tá aqui É uma escola primária E a igreja, né? Que acaba ajudando a comunidade Então, vocês estão vendo É um monte de brasileirada, tá? Lógico, tem americano aqui também tem Mas a grande maioria É brasileiro Tem também o pessoal Asiático aqui Ali atrás tem o chope Mas aqui nos Estados Unidos Você não pode sair Com o copo de chope Então A polícia local Deixa aquele cantinho ali, ó Pra quem quer tomar cerveja Então, não pode sair dali com a cerveja Você não pode nem tomar na rua Você não pode sair bebendo aqui Perto das crianças Ali criança não entra E adulto não sai com o copo de chope Chope, cerveja Qualquer tipo de bebida, né? Qualquer tipo não Alcoólica, né? Alcoólica Aqui nós estamos Pão de queijo Eu me ferrei Cheguei um pouco mais tarde E fiquei sem coxinha Tem refrigerante, dois dólares Que para eles seriam dois reais, né? Aqui tem o salgado A saudade que eu tinha Era do pastel Que ainda tem Só sobrou o kibe Coxinha já era, né? Coxinha já era Eu cheguei tarde e dancei Pastel de frango também Não tem mais Pastel de frango também Eu peguei um de pizza Consegui pegar Depois eu peguei um de carne As coxinhas que nós fazemos Já foi Chegou tarde e dançou Chegou tarde A coxinha já era Então ali, ó Proibida entrada De menores de 21 anos Aqui é assim Menores de 21 Não bebe bebida alcoólica Ok? Até eu for Tenho 51 anos Fazer 52 Eu vou em algum bar Eles pedem a minha License drive Eles pedem a minha Carteira de motorista Que tem lá A data do nascimento O som tá meio chocho Ah, é ao vivo, ó lá O cara tá tocando ao vivo agora, ó Vamos lá Agora tá ao vivo, hein? Vamos lá Vamos lá Comeu um pedacinho agora de Socade É isso aí Um pouquinho então Do Brasil Aqui em Nova York Aqui em Nova York Olha isso, Léo! Está mostrando o Brasil ao vivo! Ahhhh! Olha o Ed! É, é, é rápido! É, é, é! O Ed está fazendo ao vivo! Uau! Está vendo, gente? Olha esse sapatão ao vivo! É isso aí, pessoal! Só para mostrar um pouquinho para vocês aqui do Brasil e brasileiros em Nova Iorque! Até mais, gente! Tchau, tchau!